Música Já foi no encontro do Presidente da República, o Presidente do Partido do SNRT, que era o Sannan Guzmão Hadetem, critérios de que o cidadão ainda seja membro do governo da Sia, mas o cidadão refere precisa e exprecia de serviço. Nenhum governante aqui não, mas o cidadão presta serviço de agro-público baseia para que o cidadão se assume durante o mandato de Nandimamãe. Critério de que o melhor é o ato de Rígido, primeiro, necessidade, a tal cidadão, segundo, experiência de rumo, terceiro, MNB, e teve empolgó, e teve um serviço, halo, também, logo, iria, e me vai, o que calai? E vai? Em vai? Vai calai? Vai, não vai. Em vai, mas olha a minha, a minha compromissão, a tu servi. Lão, a tu bai, ministro, aires, aires, não vá. A tu bai, a te serviço. Durante o encontro, o Horta Mossos suba a partir do Sertê no PDI, o Horta Mossos suba a partir do Sertê no PDI e o Horta Mossos suba a partir do Sertê no PDI e o Horta Mossos suba a partir do Sertê no PDI. O Horta Mossos suba a partir do Sertê no PDI e o Horta Mossos suba a partir do Sertê no PDI e o Horta Mossos suba a partir do Sertê no PDI. Sábado, o Tukurrat Lorocraig se festaram se for posse vai primeiro-ministro no membro-governo Fonsira e recinto palácio presidencial vai do PT. Agustin da Costa, João Bosco Dias, GEMEN